Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, estamos aqui com o secretário de assuntos jurídicos, Dr. Paulo. Dr. Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Dr. Paulo, a respeito desse leilão, explica um pouquinho aí para os nossos leitores. Dr. Paulo, é de conhecimento público, quando nós assumimos a administração, tinha vários veículos sucateados, não estava sendo usado. Foi recuperado uma grande parte deles, reformado, e hoje está atendendo a população, mas ainda uma grande parcela não dá para você fazer quase nada. Fica ocupando espaço, ferrujando. Aí a prefeita determinou que nós fizéssemos o leilão, isso já tem mais de um ano. Isso demora, que foi estabelecido os lotes, valores, qual é a contratação para fazer o leilão. Então a gente fez esse leilão para poder angariar fundos aqui para a prefeitura, e deve passar de 100 mil reais o valor desse leilão para a prefeitura. E para participar, foi publicado em união... Teve um edital publicado, né? Além disso, a empresa que faz o leilão, o leiloeiro, ele publicou também jornais da região, né? Tudo para poder vir bastante gente interessada, igual está hoje. Para a minha surpresa, veio bastante gente, tá bom? Quais jornais que foram publicados isso aí, Dr. Paulo? Não, aí foi por conta da empresa contratada, né? Ela fez a publicação por conta dela, eu não sei, Guto, não sei. Só vai para leilão na prefeitura somente esses objetos sucateados? É, primeiro, ele tem que ser... Coisas ineficientes assim não pode ir? Ô, Guto, aí vai sair bastante coisa de lá, né, Guto? Não, são só os bens inservíveis e os automóveis ou veículos velhos que a gente está... Vocês estimam a arrecadação de mais ou menos quantos? Mais de 100 mil reais. E esses que não teve... Então, tem uma dinâmica do leilão, os que não foram vendidos, eles se transformam em lotes menores depois, e é vendido com conjunto, né? Vários lotes juntos. E o valor fica um pouco menor, mas é vendido. Então, tem um lucerto. Olá, doutor, obrigado. É um lucro, cuidado! E é você, você recebeu um lucro! E é tudo saldo! Guto! 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 Guto, guto! O licenciado é que vai partir. O licenciado é o casulim, ano modelo 2000. Esse log dá direito à documentação. Ele está licenciado em 2009. E tem uma multa de privado de 93,51. O licenciado é o casulim, ano modelo 2000. 8.800, confirmado. Quanto? E 900? 9.000. 9.600. 9.000. 9.300. 9.400. 9.400. 9.400. 9.500. 9.600. 9.600. 9.600. Líder mais 9.600